E vamos até o Instituto Médico Legal Delegacia Plantonista. Eu convoco o repórter mais charmoso, o repórter policial mais respeitado da televisão sergipana. Nas bocadas da malandragem, os malandros falam, cadê ventinha de mamãe? É ele, cavernoso. Joga na tela, Marcelão. Boa tarde, Barenta. Seis corpos foram registrados no ML nas últimas 24 horas, sendo três por arma de fogo, dois por afogamento e um por acidente de trânsito. Em Itabaiana, foi assassinado na Praça Central um homem morador de rua conhecido como Sem Terra. Ele foi assassinado a tiros em Ribeirópolis, Milton Santos, de 48 anos de idade. Ele estava em um bar com um irmão lá na cidade de Ribeirópolis, quando dois homens armados chegaram de moto e sem tirar os capacetes realizaram vários disparos. O Milton ainda tentou fugir, foi perseguido e executado na rua, isso a tiros. O irmão dele saiu ferido. É bom lembrar que o Milton nasceu na cidade de Ribeirópolis, mas ele é morador de São Paulo e estava aqui de férias. Em Nossa Senhora de Socorro, no Conjunto João Alves, três jovens estavam em uma praça quando um veículo parou e dois elementos desceram atirando. Os três jovens foram atingidos e o Bruno Fontes, nascimento de 25 anos de idade, não resistiu e acabou falecendo no hospital. Já na Plantonista, 64 ocorrências foram registradas na Delegacia Plantonista, sendo 15 roubos, 17 furtos, 1 homicídio e 31 fatos atípicos. Olha a baleta, dois casos chamaram a atenção. Primeiro, elementos armados ontem tocaram terror em Nossa Senhora de Socorro. Esses elementos realizaram um assalto no Albano Franco, três assaltos no Marcos Feridões e mais três no Conjunto João Alves. É bom deixar bem claro que esses elementos estavam em um carro vermelho armados com armas caseiras. E um vigilante de um posto do povoado Sobrado em Nossa Senhora de Socorro foi surpreendido por dois elementos de moto. O carona já chegou com duas pistolas e anunciaram o assalto. Mandaram ele ficar de costas, colocar a mão na cabeça e nisso levaram a arma e desapareceram. É bom deixar bem claro que já tem um bom tempo que os vigilantes não estavam sendo roubados para levar as armas, né? Porque esses elementos só querem armas e coletes. Graças a Deus o vigilante passa bem, mas levaram a arma do vigilante. Jurandir Araújo, para a tolerância zero. É com você, Barreto. Quer dizer, isso quer dizer que agora retornaram a praticar assalto contra vigilantes para se armarem. Eu tenho dito que o vigilante tem que ficar muito, muito aceso. Vigilante ou ele fica encostado na parede, olha, olha, encostou aqui e ninguém vem para as costas dele. Agora, se ele ficar aqui assim, olha, olha, tem que ter uma estratégia. Eu tenho dito, essas empresas têm que explicar aos seus vigilantes, quando eles estiverem em locais abertos, que eles encostam sempre em lugares que ele não tem alguém por trás dele. Porque a surpresa é desagradável, toda surpresa é desagradável. Aqui, se ele estiver aqui, ele está aqui. E sempre com sua mãozinha aqui, olha, na arma, olha, andando, sempre com sua mão na arma. Mas, infelizmente, às vezes a gente explica aqui, eles acham que a gente é muito mais sabido do que eles. É, esse cara que é pensando que eu sou até otário. Ele está sempre perdendo a arma, então tem que ter cuidado. Ainda bem que o cara levou a arma e quando o cara mata o vigilante para levar a arma e o colete. Então tem que se orientar aqui, vigilante. Quando está armado, seja ele em qualquer local, ou seja, qualquer cidadão, até o próprio policial tem que se precaver de uma surpresa desagradável. Então, quando você está de costas, tem algum colega já lhe dando cobertura. Quando você vai fazer um baculejo, por exemplo, nós estamos aqui, mas tem um virado para o pessoal e tem um virado para a rua. Por quê? Porque em qualquer momento pode aparecer alguém num carro, numa bicicleta, numa moto e atirar. Então, o baculejo está dando baculejo, o outro está mirado para quem está tomando baculejo e o outro está mirado para o meio da rua aqui, ó. Um fuzil lá para qualquer hora, qualquer coisa, ele já queima ali. Então, essas coisas são estratégicas que as pessoas têm que começar a perceberem. Então, o vigilante, que está bem armado, que está bem preparado, ele não vai dar vacilo, porque se der, ele perde. Quantos vigilantes nós já perdemos por causa disso? Muitos vigilantes, às vezes, quando tomam as suas aulas de reciclagem, tem que ser orientados. Às vezes, eu vejo os caras, às vezes, coitados, nos bancos de costas para o cara que está passando. Então, ele tem que ficar recuado, encostar em alguma parede onde ele tenha qualquer, não é? Aqui ninguém encosta nele, pô. Está aqui, ó. Com a mãozinha aqui na pistola, aqui, no 3-8-ão aqui, ó. Qualquer emergência, ele está... Até na hora de puxar, na hora de tiver alguma briga, alguma coisa, que ele for lá, ele tem que defender a arma dele. Nunca vai brigar com alguém com a arma aqui, que é muito fácil o cara puxar a arma, sabe, cavernoso? O cara pode puxar a sua arma. Quando você vê que você vai enfrentar um tumulto, você entrega a arma ao colega e sai no pau. E o colega protege, ó. Fica segurando a arma aqui, eu vou segurar ali, vou entrar naquele meio ali, vou ver o que vai dar. Aí, pau. Vai na porrada, no caceteco, o que for. Não deixar o cara encostar, porque há uma maneira do cara puxar a arma, pô. Por isso que o policial anda com aquela tremenda afanta para proteger os caras, não encostar nele. Ele é aqui, vapo, vapo, o nego não vai em cima para pegar uma arma. O que é que vai em cima de uma afanta? Então, essas coisas têm que começar a ser orientado aí, para que a gente não perca tanto o pai de famílias, né? Graças a Deus, só foi a arma. Mas é uma arma que vai armar bandido. Que vai tirar a vida de outra pessoa. Nesse tanto, você me encontrou aqui, o cara roubou uma moto para matar um irmão, matar o cara que queria matar o irmão dele. Daqui a pouco você tem mais, o cara roubou uma moto. Roubou uma moto para matar um cara que queria matar o irmão dele. Quer dizer, foi com uma moto roubada. Quer dizer, essa moto está em nome de outra pessoa. E veio a complicação que ia dar para esse cara se a polícia não pega essa moto. Então, tem muitas pessoas que quando tiver seu objeto roubado, ou sumiu de casa, procuram logo a delegacia. Porque pode aparecer uma surpresa desagradável. Daqui que você prove que é mais bem, aí a coisa vai ficar ruim. Eu digo isso todos os dias, por que não presta queixa? A queixa é a ocorrência do fato. Se não houver a queixa, não houve o fato. Ah, mas eu fui roubado, prestou queixa? Não, não está dizendo nada. Então, temos que se preparar para isso. E do jeito que anda, presta e queixa, até se sumiu uma caneta dentro de casa. Você pode estar se resguardando de algum problema mais tarde. E alguém que entrou na sua casa, que pegou, e essa caneta vai aparecer em algum lugar. E amanhã você tem que explicar por que essa caneta apareceu naquele lugar. Identidade, por exemplo. Quantas vezes eu fui em algum lugar e chego lá e encontro a identidade em cima do defunto lá, de alguém. O cara pegou, deixou lá para desdobar. A polícia jogou a identidade de outra pessoa, de terceiros. Daqui que aquela pessoa prove que aquela identidade foi roubada, que ela perdeu. Como? Mas não prestou queixa? Então, a senhora vai se envolver, pô. Muita gente perde identidade, carteira de estudante, documentos e não presta queixa. Então, dá o quê? Faz com que amanhã esse documento apareça no bolso de um cadáver ou no em cima. Olha o cara de serra. Porque eles jogam, vocês sabem porque eles jogam. Para desdobar. Então, o problema é muito sério. Estou orientando vocês que tenham muito cuidado. Qualquer documento, qualquer peça que sumiu da sua casa, preste queixa. Seja até um botão. E amanhã esse botão pode aparecer na camisa de alguém que foi preso. E agora, como é que você explica? Isso aqui de quem é? Meu. Como? Ah, mas eu perdi. Como você perdeu? Por que você não prestou queixa? Então, eu quero orientar vocês. Porque ninguém está livre de problema não, viu? Ninguém está livre. E a solução depois é muito complicada. Então, preste atenção no que eu estou falando. Estou aqui, não é? Contando piadinha, não é nada. Estou lhe orientando. Lhe orientando. Ah, outra coisa que eu quero explicar. Essa semana, um rapaz jovem, que não tinha nada a ver com o problema, mas estava ao lado de um traficante, ao lado dele, conversando com o traficante na esquina e aconteceu de a polícia dar uma botada. Daqui que ele se explicasse que não tinha nada a ver com o traficante e o traficante dizendo que era dele a bronca. Aquelas conversas que estão na esquina, né? Que eu digo, rapaz, lugar de esquina é lugar de vagabundo que gosta de esquina. Meu irmão, esse cara sofreu. Agora a família tem arrumado um advogado, vai desenrolar ele do processo, que ele não tinha nada a ver. O malandro jogou a bronca para ele, que estava conversando. Que passou e tudo bem. Como é que vai você, rapaz? Tudo bem. E o cara está enrolado até o filho de cabelo. Às vezes eu estou nas ruas, rondando, e eu vejo um garoto na esquina. Você está fazendo o que aí? Você mora aí? Não. Vá para casa! Vá para casa! Sai tudo numa carreira da peste, rapaz. Pergunta a ele se eu não faço isso. Livrando ele de uma bronca. Porque numa batida daquela eu posso encontrar até maconha. E eu vou o quê? Botar todo mundo no meio, pô. Daqui que eles me provam que ele não estava com o cara, já era. Então é um conselho que eu dou à mãe, ao pai, que está me assistindo aí. Porque quando a polícia chega, eu não quero saber se o cara é amigo ou se deixa de... Vai todo mundo. Daqui que ele se explique... Ah, meu irmão. Já comeu muita cadeia. Já comeu muita cadeia. Pior que vagabundo não quer ir só para penitenciário. Ele diz, vou nada, Baretta, eu vou levar os dois comigo e a história é essa. Ele vai levar algum com ele. Daqui que você se explique se ele não... É, conhece ele, mas não é amigo dele. Quem conhece ele, vê ele. Quem conhece ele é a negra dele, é a mulher dele. Essas histórias eu conheço fulano, você não conhece ninguém. Quem conhece é a mulher dele, é o macho dele, certo? É o macho dela, você vê. Não é, Marcelo? Você não conhece, você vê. Você conhece alguém, Gaberno? Você vê alguém. Você conhece Torroio? Você vê Torroio. Quem conhece Torroio, quem é? É o macho dele, a macha dele. Ô, a fêmea dele. Eu ao visto. Rapaz, olha, pelo amor de Deus, Marcelo, eu ao visto. Dá pra você essa? Eu ao visto. Eu ao visto. Eu ao visto. Olha, se aquela professora de português, que aparece da FMC, chega aqui, tá preto, tanta gente, ela vai dar tanta aula aqui, ela vai passar uns dois anos só dando aula aqui. Cara, é que dá aula dela. Cala a boca, rapaz, você dá aula a ninguém.